Grande satisfação estar nesse fórum que vai tratar de assuntos absolutamente cruciais para o nosso crescimento. Eu comungo com as prioridades do nosso querido presidente Marcos Vinícius, em que nós todos temos que exatamente focar na volta do crescimento e na criação do emprego. E, para isso, nós temos exatamente que estar preparados para fazermos tudo o que é necessário para isso. Eu acho que é fundamental entendermos que temos o desejo, temos o objetivo e temos que ter uma estratégia e estarmos preparados para seguirmos essa estratégia. A segurança jurídica é fundamental e a segurança jurídica se reflete exatamente na segurança fiscal, que é um primeiro passo da segurança jurídica. Onde não há segurança fiscal, não há segurança jurídica. porque, quando há necessidade de se pagar em despesas, ou bem não se pagam, o que já é uma insegurança jurídica para aqueles que têm expectativa do pagamento, ou bem se procuram outras fontes de recursos, de onde lançar mão para poder pagar. Então, e aí, se podem também vir a qualquer recurso que esteja disponível, também se torna alvo de, vamos dizer assim, do uso pelo poder público para pagar seus compromissos. Então, o equacionamento, tanto da despesa, e aí é extremamente importante entendermos a natureza da despesa pública, quanto a eventual forma institucional de garantir os recursos para o funcionamento do Estado, são elementos indispensáveis para o crescimento econômico. A incerteza fiscal, evidentemente, ela impossibilita o investimento. Se não se sabe como se vão pagar as contas daqui a dois, três, quatro anos, ou hoje, ninguém vai botar do seu próprio dinheiro em um projeto. Muito pelo contrário. Então, eu acho que hoje nós vivemos um momento muito rico, muito importante, porque com o esvanecimento daquele, vamos dizer assim, empurrão adicional dos ciclos das commodities, nós temos que enfrentar a realidade fiscal do Estado brasileiro. temos que ver quais são as maiores despesas, é a previdência, como funciona a previdência, quais os princípios da previdência. Evidentemente, no Brasil, há uma questão das diferenças de renda, da desigualdade de renda, que também suscita seus próprios questionamentos. pode-se perguntar, por exemplo, um dado, para reflexão. O emprego rural, a população rural, propriamente dita, corresponde a 9% da população ativa do Brasil. No entanto, mais de um terço das aposentadorias, dos benefícios criados anualmente, são de aposentadorias rurais. É uma questão que, do ponto de vista estatístico, pode intrigar. Deve-se tentar avaliar por que é isso. Serão os critérios de acesso, será uma forma de acesso, será a maneira com que uma pessoa pode se qualificar para uma aposentadoria rural. Será porque a idade da aposentadoria rural, que não tenha necessidade, comparado com a idade para uma aposentadoria contributiva normal, urbana, seja mais favorável? Será que, pelo fato de que, no fundo, é uma aposentadoria quase não contributiva? Essas são questões que devem ser analisadas, que devem ser discutidas, sem posições apriorísticas, mas que são importantes. O Brasil tem a vantagem de viver num estado de direito, num estado de transparência, em que o acesso à informação é livre. E eu acho que o debate público tem que se dar com este tipo de reflexão. Então, porque, por exemplo, as aposentadorias rurais correspondem a uma proporção a cada ano tão grande, três, quatro vezes, a própria participação da força de trabalho rural no total de aposentadorias concedidas. Isto está alcançando o objetivo das aposentadorias rurais? Isto está protegendo aquele trabalhador mais frágil, aquele trabalhador que, até recentemente, talvez não tivesse acesso às instituições de mercado, a um trabalho de carteira assinada, ao emprego formal, é isto? Ou, talvez, por causa de mecanismos, e aí entra a própria questão, não só da gestão, mas também dos critérios legais, acabou que se perdeu o foco e naquilo está se alcançando um valor muito maior. O mesmo exemplo acontece também em outro benefício importante, que foi instituído, evidentemente, com as melhores das intenções, que é o Instituto, por exemplo, do Seguro Defeso, que é análogo. Aqui, em poucos anos, passou-se a gastar 3 bilhões de reais com o Seguro Defeso. Eu não sei exatamente qual é a contribuição da pesca ao PIB, mas 3 bilhões de reais apenas para proteger os estoques de peixe é um número significativo. E não é evidente que se esteja alcançando esta proteção efetiva dos estoques de peixe através desse mecanismo. Então, é extremamente oportuna a observação do nosso presidente, Marcos Juvenil, sobre o gasto. Nós temos que olhar o gasto. O gasto, obviamente, pode ser o uso do telefone celular, pode ser o uso dos aviões, helicópteros, carros, pode ser o ar-condicionado nos gabinetes, mas, na verdade, o tamanho do Estado é definido pelos grandes programas e esses grandes programas merecem ser visitados. Tanto e aí com cuidado de se garantir o objetivo social desses programas. Não pode-se entrar, de repente, em uma política sem análise que, no frenesí de diminuir gastos, se venha a deteriorar certos objetivos. Então, agora, por outro lado, deve-se verificar se há foco. Se há realmente um substrato fático para termos R$ 3 bilhões no seguro-defeso ou se essas aposentadorias são as mais ou se a prática de se aposentar aos 53 anos é sustentável, visto que, hoje em dia, a expectativa aos 50 anos, a expectativa de vida é de 80, 85 anos e essa expectativa de vida continua crescendo. Esta é a discussão real do gasto que nós temos que ver. Nós também temos que ver se o uso do gasto para o investimento, do gasto público para o investimento, é a maneira mais eficaz. E aí, como que a gente pode melhorar esse recurso? E eu acho que aqui é um dos temas a ser discutido. Quando se quer falar no gasto, temos que falar na melhora do gasto. Então, por exemplo, como se podem melhorar os contratos e como se podem melhorar os projetos no investimento público? Há mais de 20 anos não se tem, vamos dizer assim, a prática de ter projetos executivos nos grandes investimentos. Se fazem investimentos, decisões com uma certa, vamos dizer assim, fragilidade dos projetos, o que, obviamente, traz toda uma consequência de insegurança jurídica. Porque se eu não tenho um projeto específico, como que eu vou saber qual é o preço desse projeto? Como é que se vai negociar o preço? Como é que eu vou sequer definir um sobrepreço, se houve ou se não houve? Que tipo de instrumento depois eu vou ter para fazer ajustes? Então, parte-se de um princípio de incerteza. Incerteza que pode estar na engenharia, mas que rapidamente se traduz numa incerteza jurídica. Então, neste momento, nós temos que olhar este tipo de coisa. Como nós podemos melhorar a segurança jurídica dos contratos? A segurança jurídica dos contratos é exatamente o que vai ajudar a diminuir o custo do investimento público. Vai diminuir as incertezas que circundam o investimento público. Assim como, mais uma vez, o compromisso fiscal, o equilíbrio fiscal também, no caso do investimento contratado pelo setor público, vai diminuir a incerteza em relação ao pagamento do que foi contratado. E, às vezes, também regras para evitar excessos de entusiasmos em contratações, também garante que o que for contratado é compatível com a perspectiva de médio prazo para o pagamento desses compromissos. Essas são regras básicas, mas que são regras que diminuem as fricções e, portanto, aumentam a eficiência e aumentam a nossa capacidade de crescer. Na verdade, a política de crescimento é uma política que lida com essas experiências. Aliás, é a segurança que se vê em muitos dos países que têm tido sucesso em crescer, em aumentar o investimento. Sendo o Brasil um Estado de direito, sendo o Brasil um Estado que nós queremos que seja regulado pelas regras, eu acho que não poderia ser mais oportuna esta iniciativa da OAB. Então, esse trabalho de criação, de atualização de algumas regras é fundamental. Na questão dos contratos, inclusive, eu tenho alguma experiência, já desde a época do governo Fernando Henrique Cardoso, em a gente enfrentar situações. Essas situações, muitas vezes, levam a acomodações. E eu acho, eu tenho dito mais recentemente que talvez uma reflexão importante que deva ser feita em relação aos contratos, em relação à infraestrutura, é uma reflexão que foi feita há alguns anos em relação à correção monetária. No Brasil, o princípio de reequilíbrio econômico-financeiro, o princípio de uma série de renegociações de contratos, dá uma flexibilidade, esses princípios dão uma flexibilidade interessante, mas, ao mesmo tempo, enfraquece a disciplina. É um pouco como na época daqueles que se lembram, na época da correção monetária. A correção monetária é um negócio super inteligente, só que, na verdade, ele diminuiu a disciplina, porque todo mundo achava que, com a correção monetária, o índice de inflação era administrável, porque tem a correção monetária, então a gente convive com a inflação. E apenas quando se tirou também, junto com outras medidas, inclusive fiscais, que as pessoas não se lembram, mas o plano real funcionou, porque em 1994 teve um aperto fiscal antecedente ao plano real, muito importante, depois ele foi um pouco substituído por âncora fiscal, etc., que não durou. E só depois se voltou a reafirmar quando, a partir de 1999, houve uma enorme ênfase fiscal com a lei de responsabilidade fiscal, etc. Mas, na verdade, se conseguiu fazer a transição de moeda, porque não havia um excesso de demanda, não havia um laxismo fiscal no momento da transição da moeda. Em 1994, houve, um pouco através do próprio mecanismo de inflação, mas houve um aperto fiscal muito significativo, que permitiu que não houvesse pressões inflacionárias no momento que houve a troca de moeda. Esse é um aspecto que nunca pode ser esquecido, apesar de raramente ser mencionado. Mas, enfim, a possibilidade, então, de, partindo-se de uma solidez fiscal, se constituir regras mais, vamos dizer assim, menos flexíveis nos contratos de infraestrutura, que protejam, que insiram a ideia de que se trata de contratos perfeitos e não aqueles que vão estar, vamos dizer, sempre em mutação, esta traz uma disciplina que é absolutamente indispensável para efetivamente reduzir o custo de investimento no Brasil, efetivamente trazer segurança jurídica e também aumentar o rol de interessados em participar nesse mercado. Porque, assim como no mercado da dívida pública e em outros, se a coisa é muito complicada, sempre vai aparecer gente, mas é um número muito menor. Porque aqueles que estão dispostos a fazer por um preço mais baixo, eles não podem gastar muito tempo, muita energia, tentando descobrir todos os intricados aspectos e superando todas as incertezas de um determinado mercado. Eu costumava dizer isso em relação à dívida pública, porque era tão importante a gente ter simplicidade e ter estabilidade na dívida pública. Porque aí se aumenta muito o rol de pessoas que vão estar interessadas e, com isso, vão se atrair pessoas que vão estar nos financiando a custo muito mais baixo. Se for complicado, sempre aparece alguém, mas vai exigir um prêmio. Se for simples, se for transparente, se for com absoluta segurança jurídica, o rol daqueles que vão querer participar aumenta e os custos diminuem de maneira palpável. Então, esse tem que ser o nosso objetivo. Eu acho que, tanto para os contratos em que a contraparte seja o setor público, quanto aqueles que tenham, vamos dizer, uma intermediação do setor privado em concessões, PPPs e outros mecanismos. Isso ainda se tornará mais importante se houver maior proeminência do financiamento privado. Então, muita gente fala que houve ou há dependência excessiva do BNDES e de instrumentos públicos etc. Muito bem, se nós quisermos que, além da operação, por exemplo, dos ativos de infraestrutura serem privados, nós quisermos que o financiamento seja privado, é evidente que isso só se alcança com maior segurança jurídica. E, na verdade, se nós alcançarmos isso, nós mudaremos a equação monetária do Brasil também. Se nós mudarmos a maneira de financiar a economia, nós vamos ver uma mudança também na capacidade da atuação da política monetária muito grande. Então, eu acho que tem que se haver clareza, uma real estratégia. O objetivo, nós sabemos qual é. Nós queremos mais crescimento, nós queremos mais emprego. A questão é qual a estratégia, qual é o caminho para chegar lá. O professor Raul Veloso está aqui, um batalhador de 20 anos e até mais das questões fiscais. Eu estava ontem vendo a televisão, já havia várias opções. Uma era a própria votação, que foi conduzida de maneira exemplar. E é aí também o nosso presidente dizia que o governo tem que dar amostras de querer cortar o gasto. A ênfase da presidente Dilma em garantir que, se fossem mantidos os vetos, aquelas despesas, inúmeras despesas de toda sorte, muitas permanentes, outras eram específicas, mas quase tudo que estava sendo votado, aqueles vetos da presidente que foram votados ontem, praticamente todos eles tinham a ver com diminuir os gastos. Ela vetou porque eram fontes de novos gastos, eram origem da exigência de novos impostos. Cada um daqueles vetos que foi mantido contribuiu para a gente não ter mais impostos. E o risco da queda de cada um daqueles era o risco de amanhã, como disse o presidente, se ter que entrar no bolso do contribuinte. Esta é a equação que nós vivemos. E eu acho que o Brasil deu uma amostra de maturidade àquela votação de ontem, que deve ser concluída. Porque cada vez que se cria um novo gasto, um novo gasto permanente, da natureza que seja, cedo ou tarde haverá uma repercussão nos impostos. Essa equação, eu acho que ela não tem a menor dúvida. Então, resumindo, nós temos que partir da solidez fiscal. Garantia da solidez fiscal, que é a primeira fonte de segurança. O presidente ainda mencionava a Carta Magna. Estava lendo o livro que ele tão generosamente nos brindou aqui, Garantias Constitucionais de Segurança Jurídica. A gente falava da Carta Magna. O que é a Carta Magna? A Carta Magna era, basicamente, dizendo que a tributação e os gastos deveriam ter uma certa disciplina. E, assim, se fundou o primeiro Estado, vamos dizer assim, moderno no sentido fiscal. Ainda demorou alguns anos, praticamente até a época pós-Cromwell, para que houvesse uma regularidade, através do Parlamento, dos gastos, de tal forma que, a partir daí, a dívida pública se tornou uma realidade. Porque, antes disso, todos os governos se financiavam achando um financista de plantão ou algum dinheiro que estava parado em algum lugar que se poderia usar, não havia uma regularidade. Só se estabeleceu a dívida pública, e até, no caso da Inglaterra, a dívida perpétua, os consulsos e tal, a partir de quando houve uma disciplina nos gastos, quando não se poderia, o monarca não podia entrar numa guerra sem autorização, não podia iniciar novas despesas, sem uma clara definição de quais seriam as fontes de recurso. O Brasil já avançou muito nessa área e, aliás, esse equilíbrio foi fundamental para ter a Revolução Industrial, para se ver todo o crescimento, a transformação, o vapor, depois a eletricidade e tal, decorreu da estabilidade que se construiu do ponto de vista fiscal. Não se podem esquecer essas lições. Isso que permitiu a taxa de juros na Inglaterra cair, como caiu antes, da taxa de juros era sempre dois dígitos, três dígitos. Só se conseguiu ter uma taxa de juros baixa quando se criou esse arcabouço de disciplina fiscal. Não haver novos gastos, por mais importantes que eles possam ser. Então, eu acho que o presidente Marcos Vinícius tocou o ponto fundamental. Nós temos que olhar os gastos. Nossos maiores gastos são gastos de grandes programas. Eu trouxe alguns exemplos em que exatamente nos forçam a olhar e nos forçam a ver se o gasto está alcançando o objetivo que ele foi. E isso é muito importante, porque o Brasil é um país de desigualdades de várias sortes. Então, nós temos que ter algumas ações. Agora, as ações estão sendo focadas, elas estão ajudando a diminuir essas desigualdades, desigualdade de renda, etc., de tal maneira que se possa ter algo que seja compatível com a nossa carga tributária, com a capacidade da sociedade de financiar essas ações para diminuir as desigualdades. E aí, citei alguns exemplos na Previdência Social, que correspondem a 40% do gasto da União. Nós vamos gastar meio trilhão no ano que vem na Previdência Social. É o maior gasto. O segundo maior gasto é o funcionalismo público, com mais ou menos 250 bilhões. Os dois, praticamente, já correspondem a quase tudo. Depois disso, tem um pouco de educação, um pouco de saúde, 40 bilhões do PAC e mais ou menos 60 bilhões paga todo o resto. Então, do 1 trilhão, nós temos, na verdade, o contingente se água, na verdade, o que é despesa discricionária, são 60 bilhões, 70 bilhões no máximo. Então, a gente tem que focar. E isto se reflete na capacidade de se desenvolver coisas que são fundamentais para o crescimento, como o investimento e, particularmente, o investimento de infraestrutura. Tanto aquele que é contratado diretamente com o Estado, quanto aquele que se faz através de concessões, porque onde há insegurança, também é impossível se conseguir concessões de sucesso. Então, eu acho que entendido bem a questão fiscal, entendido bem a questão dos gastos na pressão, porque, no momento que é o gasto, ele tem que ser financiado. Ou ele é através da dívida, ou ele será através de impostos. E a segurança jurídica em outros aspectos, através da melhora dos contratos, que é um dos temas que será tratado aqui. Já temos um primeiro projeto. Foi formada uma comissão, o Ministério da Fazenda formou uma comissão para analisar esses temas, trazer, inclusive, subsídios para até um trabalho de cooperação legislativa que estamos fazendo com o Congresso. Dentro do âmbito da chamada Agenda Brasil, nós temos desenvolvido uma agenda de cooperação legislativa para o crescimento. E, neste âmbito, junto com a participação na comissão que foi criada no próprio Congresso, também tivemos aqui uma participação de juristas. Não basta economistas, presidente. É muito bom ter economista, mas, se a gente não tem jurista para escrever o arcabouço, não dá certo. Essa é a experiência do passado. Aquilo que teve sucesso no Brasil foi aquilo que foi construído em parceria com bons juristas. Está certo? Dr. Bolhão de Pedreira e outros nomes que ajudaram a criar institutos que sobrevivem 50 anos depois. Por outro lado, coisas feitas só com economistas sem o devido lastro tributário só criam esqueletos. Então, o nosso trabalho, nós temos clareza dos pontos de vista econômicos, mas tem que ter um apoio. Por isso, a parceria com a AB, por isso, a parceria com outras instituições jurídicas é o que, na verdade, é a segurança a qualquer ação do Estado. ela é indispensável, insubstituível. Então, dentro desse espírito, nós temos podido contar com a participação numa comissão, comissão muito simples, mas que eu acho extremamente importante, tanto do Dr. Fabrício, que é um jurista, o Dr. Paulo Correia, que é um economista. Está certo? Além disso, nós temos a presença do Dr. Egon Bocchmann Moreira, que, aliás, está aqui, o Dr. Flávio Amaral, também aqui, o Dr. Carlos Aris Unfeld, que é a participação que não está aqui, mas cuja participação na lei das concessões, na lei da PPP é bem conhecida, e também do Dr. Professor Rafael Valim. E isso sendo construído junto com o poder legislativo, mas sempre privilegiando a segurança jurídica. Eu acho que alguns desses reflexos desse trabalho vão ser discutidos ao longo do dia de hoje, e eu acredito que esta agenda é uma agenda de crescimento, porque nós vamos crescer quando nós tivermos essa segurança fiscal que vai permitir inclusive a queda dos juros, a queda do custo de financiamento do Estado, só com segurança fiscal, só com segurança jurídica, o custo de financiamento do Estado, que, em última instância, é o que impacta a política monetária, consegue baixar, e eu acredito também com o custo dos próprios projetos. E eu enfatizo mais uma vez que um dos aspectos é a gente permitir a melhora da qualidade dos projetos que são licitados, tanto diretamente com o Estado quanto através de concessões. É uma agenda técnica, mas também se descobre que o crescimento econômico vem de agendas que são técnicas mais sofisticadas. o Brasil está em um estágio em que não há grandes gestos que vão mudar a nossa economia. Há, sim, compromissos fundamentais. E, depois, um longo trabalho técnico. E aqui não poderia deixar de citar, só para encerrar, por exemplo, o trabalho técnico da ANEEL. A consistência, obviamente, nem sempre isenta de controvérsias, meu querido presidente, mas a consistência, a seriedade do trabalho da ANEEL nos mais de 15 anos em que eu acompanho e, às vezes, participo, tem sido um fator diferenciador da nossa economia, da nossa sociedade. Tem contribuído para que se continue o fluxo de investimento. Não vamos esquecer, este ano, a nossa capacidade instalada cresceu, está crescendo mais de 6%. A oferta de energia, apesar de tudo que se possa fazer, apesar das questões climáticas, continua crescendo. E o papel de instituições técnicas, sofisticadas do ponto de vista conceitual, ancoradas no jurídico, tem feito toda a diferença. E, para um Estado baseado na segurança jurídica, um Estado como o senhor hoje lembrou com tanta propriedade na Folha de São Paulo, em que a Constituição tem que ser a última palavra, a preservação dos direitos tem que ser a última palavra. É exatamente esse trabalho que tem que ser continuado com toda a sofisticação intelectual que, eu tenho certeza, vai passar as discussões aqui e que está refletida não só na ANEL, mas na ANP, em outras agências que têm tido um papel fundamental em se conseguir uniformização de regulação, em se conseguir exatamente essa segurança jurídica. Então, presidente, muito obrigado pela iniciativa, pela oportunidade de poder aqui compartilhar alguns pensamentos e queria trazer essa tranquilidade que, se nós conseguimos firmar este conceito da segurança fiscal, da atenção aos gastos de maneira ampla. E o professor Veloso poderá explicar mil vezes melhor do que eu. Nós vamos conseguir a ampliação do investimento, a diminuição dos custos, a clareza contratual e, com isso, mais crescimento, com isso, mais emprego e, principalmente, a melhora do padrão de vida, a diminuição das desigualdades sociais, desigualdades econômicas do nosso país. Muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto